Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente vai falar sobre A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Estil, da Beck Chambers. Pra quem não sabe, esse foi o livro que veio na malinha do Turista Literário em setembro. Se você ainda não assistiu o vídeo, tá nos cards aqui em cima. Eu tava doido por essa leitura porque o Booktube em geral tá falando muito bem desse livro, muita gente tá lendo e gostando e tudo mais. E não é por menos, porque esse livro aqui é maravilhoso. Bom, A Longa Viagem, eu vou chamar de A Longa Viagem porque o título é muito grande, vai contar pra gente a história de uma nave espacial, a Andarilha, que ela é responsável por furar túneis na galáxia pra diminuir o tempo de viagem entre um ponto ao outro sem que se utilize a velocidade da luz, porque de acordo com essa comunidade aqui é proibido usar a velocidade da luz. Nesse universo aqui existe uma comunidade galáctica responsável por manter a ordem e a paz como se fosse uma ONU do nosso mundo. Essa comunidade é gigantesca, existem outras espécies, existem outros seres humanos. Nós estamos inseridos aqui num universo onde os seres humanos saíram da Terra porque a Terra já estava praticamente morrendo e foram colonizar Marte. Nisso que eles colonizaram Marte, existiu uma liderança que resolveu se mostrar pros seres humanos e revelar que existe muito mais do que Terra, Marte e o Sistema Solar. Existem outros sistemas, existem outras vidas, existem outras espécies, inclusive seres humanos de outros planetas. E como eu falei, essa Andarilha é responsável por perfurar túneis e existe uma tripulação que faz toda essa nave funcionar. Como se fosse maquinário de relógio, cada um tem sua responsabilidade, sua função e todos trabalhando em conjunto fazer essa nave funcionar. A gente começa conhecendo a personagem Rosemary, ela é uma humana vindo de Marte, ela está meio que escondendo alguma coisa do passado dela e ela vai trabalhar como bibliotecária dessa nave. É a pessoa responsável pelos documentos da nave e de autorização e tudo mais, toda a parte burocrática. Nós vamos ter a piloto dessa nave, vamos ter o cozinheiro e doutor, vamos ter o técnico e mecânica, a pessoa responsável por fazer o combustível, o chefe, enfim. São nove personagens no total que fazem todo esse maquinário funcionar. A gente vai descobrir que, na verdade, pelo tempo de convivência deles, eles acabam se tornando uma família. Nós vamos conviver com essa família ao longo desse livro todo, que eu falo pra vocês que parece pouquinho, mas não é pouquinho, esse livro não é pequeno. Então a gente passa um bom tempo convivendo com eles. Mas o plot principal desse enredo é a Andarilha recebe um serviço de perfurar um túnel que vai ligar o núcleo dessa comunidade a um pequeno planeta hostil. É um planeta novo e ele está sendo disputado para ser dominado. Essa comunidade galáctica governa numa região e esse planeta se encontra na ponta dessa região, em um lugar muito distante. Então essa Andarilha vai receber a função de criar esse túnel pra diminuir o tempo de viagem. E assim, você que quer ler esse livro não espera um livro de ação onde vai ter muita batalha e muitas tretas, muitas coisas surpreendentes. Não é um livro assim. É um livro de ficção científica muito mais voltado pro drama, posso dizer assim. Mas não é algo ruim. A gente vai ter esse enredo dessa viagem. E como o próprio título diz, é uma longa viagem. Então você passa uma longa viagem convivendo com esses personagens. Até eles chegarem nesse planeta, eles vão fazendo paradas. Então você vai conhecer toda a essência desses personagens. E eu posso dizer que a Beck Chambers escreve muito bem. Porque a gente vê livros onde autores escolhem fazer pontos de vista de personagens diferentes que acabam sendo iguais. Na verdade, não existe diferença. O que a Beck Chambers faz aqui, ela não escreve na primeira pessoa. É uma escolha muito boa, ao meu ponto de vista. E você tem uma diferença muito grande quando você tem o foco nesse personagem. Você tem o foco na piloto, na Cissex. E vai contar toda a história de vida dela. Você vê o comportamento da personagem diferente do comportamento da Rosemary, ou do Dr. Chef, ou do Ashby. Então a Beck Chambers faz um trabalho ótimo aqui. Porque ela realmente muda de acordo com cada personalidade de cada personagem. É um trabalho incrível que ela fez aqui. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E assim, a Beck Chambers vai mostrar pra gente lições de vida que você não espera encontrar num livro desse primeiro. Porque você já pensa assim, ficção científica vai ser algo meio Star Wars, meio disputa, meio sabre de luz e guerra entre política e religião envolvida. E não é nada disso. E a Beck Chambers traz pra gente aqui coisas como autoaceitação, choque cultural, choque entre espécies. A relação do ser humano com sentimentos. Nós temos outras espécies que mostram assim, o jeito do ser humano de agir. E mostram como chega a ser ridículo certas coisas que o ser humano faz por ser natural, sabe? Coisas que atrapalham a nossa evolução, a nossa melhora como ser humano. E a gente acha isso natural. Essa convivência, ela fala pra gente como todas as famílias têm segredos, independente das espécies. Como é importante você ter uma família. Seja ela a família que te criou, ou uma família de amigos, ou uma família que você convive muito com a andarilha. Como é importante ter a família que cria a sua base, a sua estrutura. E independente da espécie que você seja, isso te molda. Elas são responsáveis por estar na sua essência. Cada um tem sua essência, mas elas te influenciaram de certa forma. Eu acho isso fantástico, sério. Tem um momento aqui desse livro, mas pro final eu chorei de tão lindo que era. Porque ela vai revelando cada ponto, cada situação. Te toca de uma forma diferente, vai tocar cada um de uma forma diferente. Em algum momento desse livro, vai ter uma coisa que é importante pra você, que vai te tocar dessa forma. Ela entra no seu coração. Eu queria ler pra vocês um trecho desse livro, pra mostrar como a Beck Chambers toca a gente. Eu posso dizer que os personagens aqui não são nem um pouco superficiais. Você compreende e conhece eles tão profundamente, que é como se fosse parte da sua família também. Ela tá falando da relação entre amigos, namorados, casados e família. E a personagem diz o seguinte. Mas irmãos? Irmãos nunca vão embora. É para o resto da vida. Eu sei que casamento também deveria ser pro resto da vida, mas nem sempre é. Não dá pra se livrar de um irmão. Eles entendem você e seus gostos e não ligam com quem você dorme ou para os erros que você comete. Porque irmãos não se misturam com essa parte da vida. Eles veem você nos seus piores momentos e não ligam. E mesmo quando vocês brigam, também não importa muito, porque eles ainda dão um oi no seu aniversário e aí todo mundo esquece a briga e vocês comem bolo juntos. Gente, é muito lindo. E além de todos esses pontos que a Beck Chambers levanta, ela também vai levantar discussão sobre gênero. A gente vai ter espécies aqui que elas nascem fêmeas e ao longo da vida elas vão sendo mães e quando atingem uma determinada idade elas se tornam masculinas. Eles são homens até morrer. E a gente também tem espécie que gosta de ser tratado no plural. Tudo questão de um pronome. Então existe essa discussão aqui que, por exemplo, se a espécie eles gostam de ser tratado no plural, qual a dificuldade de se usar um pronome eles para agradar aquele ser que está querendo ser tratado assim, sabe? A Beck Chambers mostra pra gente essas dificuldades que seres humanos têm. Existiria uma grande discussão porque aqueles seres que gostariam de ser chamados de eles, se eles são um só, existe uma grande discussão, uma picuinha, um sentimento oposto, uma raiva. Pra quê? Isso vai te levar a quê? Vai mostrar que você tá certo? Vai mostrar que você é melhor? E assim, se você utiliza aquele pronome pra deixar aquele outro feliz e aquilo realmente não tem que te incomodar, você tá vendo onde a gente tá chegando? Na felicidade geral e não na briga. Porque você tá com raiva que aquela pessoa quer ser chamada assim e aquela pessoa vai ficar com raiva porque ela não tá tendo o devido respeito que ela merece. Então a gente vai tendo raiva, raiva, raiva. E nunca a gente chega na parte feliz onde você respeita ele e ele te respeita. Esse livro traz essas coisas pra gente. A Beck Chambers mostra pra gente um universo onde o amor prevalece. Óbvio que existem outras espécies, existem outras situações. É uma comunidade galáctica que governa e eles chegam num consenso. A gente tá acostumado a ver distopia em ficção científica. Você pega um livro e ele vai ter guerra, vai ter morte, vai ter o pior do ser humano. E esse livro aqui é justamente o oposto. Ele vai mostrar pra gente como o amor pode prevalecer. Claro, nós temos ainda os seres humanos sendo cruéis, mesquinhos. Mas a gente convive com essa família e vê que não é isso que prevalece. E sim a parte do amor, do carinho, da compaixão, do respeito. É um livro muito importante mesmo que todo mundo deveria ler. E assim, você que tá preocupado com isso é uma ficção científica e eu não entendo nada de ficção científica. Eu não gosto dessa coisa de ciência e tudo mais. Só que é uma ficção científica pelo ambiente que se passa. Mas a Beck Chambers escreve um universo pra gente que ela não vai ficar te explicando cada coisa, cada coisa minimalista, do tipo, os tipos de gases presentes em cada planeta, o tipo de combustível usado pelas naves e tudo mais. Ela só explica que existe aquele combustível pra nave, a nave possui radiação solar própria, porque os seres humanos ainda precisam do sol na pele, por isso que eles conseguem viajar, gravidade, essas coisas assim. A Beck Chambers, ela meio que introduz ali, ela fala, existe essa coisa, sem explicar a necessidade, o porquê, a ciência por trás daquilo tudo, ela só taca pra gente. Principalmente a questão de tempo. Nós temos aqui anos, que é chamado de anos padrão, que foi definido pela sua comunidade. A semana aqui se chama Decana, e ela fala isso normalmente, tipo, eu estou aqui na cenária dois padrões, se passaram duas decanas, são coisas que no primeiro momento você estranha, mas você vai convivendo com isso, e você entende que, qual a necessidade de você ficar explicando que Decana é uma semana de dez dias, sabe? Um personagem explicar isso pro outro, seria meio irracional. Então, são coisas que você tá inserido nesse ambiente, e ela não precisa ficar explicando detalhadamente a ciência por trás disso. E assim, uma dificuldade que você vai ter nesse livro é você chegar no final e desapegar desses personagens. É um livro que eu gostaria de ter lido por mais tempo, mas como eu me comprometo com vocês aqui de ler esse livro durante um mês, assim que chegar a caixinha do turista, eu gostaria de ter levado mais tempo pra ler esse livro. Ler mais devagar, ter meu tempo de digerir tudo que tem aqui dentro. É um livro que com certeza eu vou reler na minha vida, então essa é a minha indicação pra vocês, até porque esse livro possui um defeitinho que me incomoda um pouco, mas não defeito que me impediu de dar 5 estrelas pra esse livro, que são capítulos grandes. Esse livro tem capítulos de 40 páginas e tudo mais. Existem quebras ao longo desses capítulos, mas mesmo assim, são 40 páginas que você quer ler logo. As páginas são longas, elas são compridas, então tem muito conteúdo em cada página. Isso é uma coisa que eu prefiro em livros, é capítulo curto. Só que, por exemplo, esse livro aqui, a autora quis escrever em capítulos longos, então é uma escolha dela, sabe? Isso não é um defeito do livro. É só uma coisa que eu não gosto muito, e que pode acabar incomodando vocês também. Então, a minha recomendação é, você que quer ler esse livro, você tem que tirar um tempinho para ler esse livro. Por exemplo, você quer ler aquele capítulo? Senta, lê aquele capítulo sem pretensão, para na quebra de capítulo, vai fazer outra coisa, depois você senta pra fazer só isso. Não lê desesperadamente, assim, quero, quero ler, quero ler, quero ler, quero ler. Porque você não vai ter uma experiência de livro tão proveitosa quanto se você parasse pra ler, e não vai ter uma grande reviravolta que você vai encontrar e vai querer te fazer ler e virar a noite lendo, sabe? É uma coisa pra você ler devagar, com calma, absorvendo tudo o que ela está dizendo aqui, parando pra comparar com a nossa sociedade, com o nosso planeta. É algo bem legal de você fazer é ler devagar. Então é isso, eu estou ansioso para ler os próximos livros da Beck Chambers. Já tem um segundo livro publicado que se passa nesse mesmo universo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilha com seus amigos se vocês querem divulgar essa palavra maravilhosa. Se esse vídeo ainda não te deu vontade de ler, pegue esse livro e lê, porque eu estou mandando. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro ou tem vontade de ler, se você ainda não ficou com vontade de ler depois desse vídeo. Existem zilhões de vídeos aqui no BookTube que vão te fazer querer ler até você pegar esse livro e ler. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.